Vamos lá, no Coringa, quando acabou o Batman, o que ele fez? Ele entrou em depressão suicida e ele se matou. Ele se matou por quê? Porque ele não conseguiu se dissociar do papel, ele passou a viver aquele papel. E muitos outros atores, né? Atores que fizeram papel de doença, de câncer, enfim, tudo mais, e viveram aquele personagem. Por quê? Porque ele vai criar essa realidade, o universo está dizendo sim, 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 por quê? Porque tudo é criação da realidade. E dito e feito isso aconteceu. Uma vez, existia uma menina com uma doença fatal. Essa menina, quando ela ficou doente, ela se tornou muito conhecida. E toda vez que eu vi as fotos dessa menina maquiada, linda, maravilhosa, com aquela sonda, toda vez que me marcavam nas fotos dela, eu tinha certeza que essa menina ia morrer. Por que eu não ajudei ela? Porque quem tem que buscar ajuda é ela. Não é eu que tenho que me meter na vida dela. Olha, menina, eu quero te dizer uma coisa. Eu vou te dar um tapa na tua cara, se você não entender, que ficar se exibindo desse jeito vai te levar à morte. Porque a tua mente está entendendo que estar doente é lindo. Como é que você não se tocou disso? Eu vou chegar pra ela e vou dizer isso? Não. Qual é o processo de aprendizado ali? Todo mundo falando, todo mundo dizendo, mas era lindo, agora eu sou famosa. Agora estar doente, eu ganho seguidores. Eu tenho um milhão de seguidores porque eu estou doente. Então eu faço fotos, maquiada, linda, maravilhosa. O que aconteceu com essa menina? Ela morreu. Ela não iria se curar. Ela não iria conseguir se curar. Por quê? Porque existe um ganho, um ganho secundário pra ela continuar doente. Fama, seguidores, elogios, sucesso. Fez sentido? O ganho dela de estar doente era muito grande. Não iria conseguir sair dali. Embora ela postasse uns textos maravilhosos que às vezes eu via do sofrimento dela. E que existia sim um sofrimento. Mas a mente, o glamour, toda aquela situação, a imprensa, pessoas famosas. Significa que o sucesso estava acontecendo por ela estar doente. Então a mente tem um ganho de que estar doente é muito bom. Estar doente é maravilhoso. Fez sentido? Esse é o ego. Morreu pelo ego. Então compreender como funciona a mente é conseguir sair dali. Sim. Se você trabalha num hospital e se você sente a dor daquelas pessoas, você está criando aquilo pra você. Quando vocês me mandam histórias tristes e eu choro, não choro. Eu vou responder vocês. Eu vou ajudar vocês. Mas não é problema meu. O problema é teu. Como é que eu consigo... E no começo? No começo eu queria salvar o mundo. Os médicos... Nossa, Elayne, que cruela que você é. Não, eu sou uma treinadora. Eu entendi as leis do universo. Pense o seguinte. Você chegou no hospital porque você quebrou a perna num acidente de carro. O médico vai chorar quando te ver? Nossa, coitadinho, meu Deus! Que desespero! Não, ele vai te cuidar. Ele vai te tratar. Ele vai apurar a tua perna. Ele vai resolver. Ele vai te curar. É assim comigo também. É assim com qualquer pessoa. O que eu quero dizer é que você se dissocia da situação e você resolve aquilo. Mas se aquilo te abala, você tem que limpar a emoção que está associada em ressonância com aquilo. Talvez seja algo da tua infância. Talvez seja algo... Por exemplo, quando uma mãe me procura porque o filho está doente. Nossa, o meu emocional ativa. Por quê? Porque é a minha história. Por que o meu emocional ativou? Porque está relacionado com a minha história com o meu filho. Faz sentido? Então eu preciso me dissociar. Eu preciso... Não, Elayne. Peraí. Você é a treinadora. Você vai cuidar. Você vai ajudar. Tá, mas não é a tua vida. Não é com você. Você vai ajudar. E é isso que nós temos que ser. Por quê? Você tem que se dissociar. E não estar dentro do problema. Porque a partir do momento que você faz isso, o problema é teu. É a tua vida. Você está levando aquilo pra casa. Se doer, o leu pra casa que é teu, né? Então, você pode trabalhar no hospital. Você pode ajudar crianças carentes. Você pode fazer um trabalho difícil. O importante é você entender as leis do universo. E o tempo todo você vai se curando. Você vai se curando. Você não tem que ficar triste. Você tem que ajudar. Você tem que fazer a tua parte. Você tem que orientar. Você pode se sentir orgulhoso. Por exemplo, se fosse eu, no caso da Jéssica, né? Trabalha com pessoas doentes e tal. Ok. Mas você pode levar alegria. Pelo teu entendimento. Você pode indicar Elayne. Você pode indicar um livro. Então, o fato é, quando você entendeu, você não vai trocar de emprego. Você vai, com a tua nova consciência, ressignificar o teu emprego. Você vai olhar de fora e dizer, hum, eu posso fazer isso. Mas eu não estou mais dentro do problema. Porque o problema não é meu. Eu estou fora do problema. Então, atores que vivem um papel, mas não saem do papel, vão, ironicamente, criar aquela realidade pra eles. Porque é ser pra ter. E o universo deu pra eles aquilo que eles estavam sendo. E o universo deu pra eles. 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 E o universo deu pra eles.